Sabe de cada esporte que o atacante Lucas, autor do gol daquilo JK no empate contra a Rodaçud? Jogo difícil, né Lucas? Foi, muito puxado. Como você se sente aí Lucas, que está disputando esse campeonato, nessa categoria de base? Vamos, jogava, não pode ficar parado, não. A molecada aqui, a torcida, vamos olhar aqui o fã-cube de Lucas, é o fã-cube de Lucas aqui, todos olhando para ele. Então, importante aí também, eles trabalham com o Baiano, a Darquinha, junto com o Bené, fazem com vocês lá no JK, né? É, é um trabalho que vai tirar nós dos mundos aí, é para ajudar, praticar esporte, né? É, praticar esporte. Valeu Lucas, parabéns, tudo de bom.